Sobre vários aspectos, nós temos o Brasil levando uma forte vantagem quando falamos a respeito desse conflito comercial entre China e Estados Unidos. O algodão é um deles e é por conta deste assunto que o Milton Garbujo, ele é presidente da Abrapa, conversou com Sara Kischoff para explicar o que vem acontecendo no cenário internacional da pluma. Seu Milton, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, fala conosco pela internet. Ele que está em Campo Verde, em Mato Grosso, em plena colheita do algodão. Seu Milton, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Como é que está a colheita por aí? Aqui em Mato Grosso as colhetas estão no início ainda, bem no início. Aqui em Mato Grosso se planta um pouco mais tarde. Tem ainda pouca área colhida, mas está se mostrando a produção muito boa, a qualidade de fibra boa também. Na Bahia já tem um avanço maior na colheta, que já iniciaram a colheta no início de junho, Goiás também. O Brasil deve ter hoje ainda muito pouco algodão colhido aí, acho que em torno de 15%. Mas está se mostrando bem aí, por enquanto, nada que preocupe os produtores na questão de colheta. O clima está ajudando, está na mão. Vamos ter boas colhetas aí para frente, ao longo do mês de julho, agosto, até início de setembro que vai as colhetas. Está certo. Seu Milton, falando um pouco da questão de mercado e preços. Nós sabemos que o mercado do algodão foi um dos mais impactados aí no que diz respeito ao agronegócio durante a pandemia de coronavírus. As indústrias textas pararam de funcionar praticamente. E agora, no início do mês de julho, os preços, pelo menos na Bolsa de Nova York, já se mostraram bem mais positivos, especialmente por causa de uma menor área plantada nos Estados Unidos. Como é que você viu o mercado agora, ao longo desses últimos dias, aqui para o produtor brasileiro? O mercado deu uma melhorada nesses dias, em torno de 5%, 6% nos últimos dias. Mas isso em relação um pouco aí à questão da conversa, da negociação entre os dois, o governo brasileiro e o governo americano, e também a divulgação do SDI, que veio, os Estados Unidos reduziu praticamente quase um milhão de hectares, e isso fez com que o mercado desse uma melhoradinha, uma andada. Mas, assim, não basta também só a Nova York estar subindo, mas também a gente tem aí os bases, que são praticamente os ágeos dos portos brasileiros que estão muito altos, né? Então, hoje nós estamos aí com um custo muito alto de porto, então faz com que o preço não compensou muito essa alta em Nova York. Os traders estão bastante comprados e para esse ano eles não têm muito espaço para carregar o algodão para a nova negociação. Então, isso faz com que os preços fiquem aí um pouco parados, um pouco frio ainda. Entendi. Vamos decorrer até o fim do ano aí para a gente ver se tem alguma melhoria na questão das importações, se o mercado internacional ande mais um pouco e o consumo, né? O que está travando muito hoje também o mercado é a questão de consumo têxtil. Com essa pandemia aí, com esse isolamento social aí, faz com que o varejo e o produto acabado no varejo também fiquem sem compras. Sim. E faz com que as indústrias também fiquem aí sem ter jeito de trabalhar. Elas podem produzir, mas não tem como colocar o produto. Então, precisa que esse isolamento social aí, que ele volte para a gente poder melhorar o consumo. Do jeito que está, fica difícil na questão do algodão para a gente conseguir melhorar o consumo e atender as demandas dos produtores brasileiros. Certo. Seu Milton, e há pouco tempo o Brasil se tornou o segundo maior exportador de algodão do mundo. E dias atrás, em uma live que a Abrapa realizou, inclusive, com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou-se aí sobre a sobretaxa da China para o algodão dos Estados Unidos, de 25%. E aí a gente está falando de dois gigantes, as duas maiores economias do mundo. E essa sobretaxa abre um espaço para o Brasil se tornar o primeiro, o principal fornecedor da fibra para o país asiático. Como é que você vê essa situação hoje, dessa tensão comercial entre os dois países? E nem dá para acreditar que a gente ainda está falando sobre isso. Já são dois anos falando de guerra comercial, China e Estados Unidos. O cenário melhora, mas aí a cada dia a situação muda, dependendo do que o presidente norte-americano posta nas redes sociais e por aí vai. Como é que está essa situação hoje para o Brasil, para o algodão brasileiro? Olha, essa questão dessa guerra comercial, essa polêmica, como foi dito aí entre Estados Unidos e China, uma hora a China taxa o produto americano, uma hora não taxa. Então, esses anos, esses últimos 12 meses aí, o Brasil teve uma oportunidade de abrir alguns mercados que não tinha. Então, fez com que, essa taxação da China fez com que o Brasil melhorasse na questão da promoção do algodão brasileiro. Abrir novos mercados, trazer novas indústrias, olhar para o algodão brasileiro. Mas também a gente tem aquela insegurança entre governo americano e governo chinês, o que vai acontecer? Uma hora eles se abraçam, uma hora eles querem brigar. Então, a gente não podemos ficar, não temos como ter uma linha, um raciocínio aí de a gente estabelecer uma melhoria para o mercado brasileiro devido a essa insegurança que fica. Qualquer hora, qualquer governo tome de diferente, pode fazer com que isso mude. Mas, até agora, a única coisa que a gente teve foi, a melhoria foi de abrir mercado e espaço para o algodão brasileiro na Ásia. A Ásia consome praticamente 90% do algodão brasileiro, vai para lá. Então, a gente precisa desse mercado. Agora, a questão da taxação, não dá para a gente confiar como é que vai ficar isso lá na frente. Mas, na realidade, também os asiáticos também têm problema com a questão do consumo, né? Esse ano o mundo vai consumir 3 milhões de toneladas a menos, praticamente quase uma produção brasileira. Então, isso faz com que o mercado fique à mercê desse consumo. A demanda é grande e o consumo menor. Então, o preço do algodão ainda continua aí meio inseguro com a questão do que vai acontecer. Vamos ter aí uma redução de ar dos Estados Unidos. Os outros países aí também, a hemisféria do norte aí, também tem alguns países que têm problema de clima, outros não. Ainda temos que esperar algum pouco para saber como é que vai ficar a produção mundial perante consumo. Mas, até agora, não tem algum indicador forte e a gente pode ter uma esperança na questão da melhoria. Como aconteceu essa semana, teve uma melhoria um pouco nos preços aí. Pode ser que tenha um fato novo, que surja um fato novo, que possa trazer alguma novidade para o mercado de algodão brasileiro. Tá certo. Vamos torcer para isso, então. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e uma excelente colheita de algodão aí. Obrigado.